Oi gente, então, hoje eu vou começar o vlog, tô meio feia, mas tudo bem? Tô indo pra Itapuá, com uma amiga, aqui ó, eu não quero nem aparecer com a minha mana, ó, ninguém quer aparecer aí, meu cunhado, a gente tá indo pra Itapuá, vamos ficar até quinta-feira lá, vou fazer um vlog pra vocês, pra vocês participarem disso comigo, tá bom, gente? Conhecer um pouquinho da cidade de Itapuá. Acabei de chegar aqui em Itapuá, tô um pouco cansada, tô com dor um pouquinho, e passei mal, gente, na viagem, é, deu, acho que, não sei o que me deu, mas eu passei mal na viagem, mas cheguei aqui a casa que a gente vai ficar, nessa e na outra. Vou pegar minhas coisas, vou filmar pra vocês um pouquinho depois, ou amanhã, na praia, né? Beijo. Fiquei sabendo que me esqueceu, e que sequer se lembra quem sou eu, cheia de amigas, tá popular, tá parecendo... Gente, olha, eu tô num deck, e aqui, eu vou tentar ir um pouquinho ali, gente, mas tô com muito medo, porque o mar tá batendo muito aqui. A gente vem pra conhecer aqui, ó. Ai! Ai! Vocês viram a água? A gente tá num deck muito alto, olha onde tá batendo a água. Ai! Lindo, né? Pra vocês aqui um pouquinho, de tatuar, não liguem pra minha cara, porque hoje eu não vou usar maquiagem aqui na praia, né? Então, aqui, ó, é o mar, tá ali embaixo, só que eu tô morrendo de medo de ficar aqui. Mas olha que lindo pra lá, gente. Olha lá, ó. Olha a galera lá no fundo, lá, ó. Gente, eu amei tapuar, vou falar bem a verdade pra vocês, eu adorei aqui. Muito top. Só tô com um pouco de medo, porque o mar tá batendo muito aqui perto. Acho que é porque é noite, agora é uma da manhã que a gente tá aqui. Mas olha que legal. Pô, tudo lá no fundo, lá, lá tem uma parte bem massa ali, gente. Eu vou até ali um pouquinho pra vocês verem. Começou de baixo lá, ou sabe o bacia? É mais bacana? Eu vou lá de baixo. Olha que massa, gente. Aqui, ó, bem grandão. Acho que aqui pra fazer umas fotos é bem legal. Vou ver se eu consigo bem amanhã de dia pra tirar umas fotos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, bem partinho, ó. Olha ali. Gente, acho que o mar tá muito brabo. Olha. A gente sabe que a gente dispara e derruba o negócio lá embaixo? É, vou formar mais pra vocês amanhã, pra gente ir dia, pra gente ver se a gente consegue ver melhor, tá bom? Tô louco pra te ver, hoje eu vou me entregar, quero ter você aqui comigo. Só quero pedir pra não se apaixonar, só quero curtir sem compromisso. Eu vivo melhor sozinho, mas gosto de dar carinho, só não pode me amar, eu não sirvo pra casar. Bom dia, meu amor. Agora já é uma hora da manhã. Uma hora da manhã. Nossa. Agora já é, acho que quase uma hora da tarde. Eu acordei agora há pouco. Gente, vocês acreditam que ontem tava um sol aqui, os amigos falaram? E hoje tá chovendo. Tá uma chuva, uma chuva, uma chuva. Eu acho que só tem a farmácia. Casão, né? É. Não, mas eu vou na farmácia também. Então. Aí. Tá uma chuva. Não tá uma chuva, tá garoando aqui. Mas eu acho que eu tenho fé que melhore um pouco, né? Vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Agora aqui a gente tá. A farmácia. É. Aqui a gente tá na... Vamos fazer umas comprinhas, né? Vamos comprar algumas coisas que estão faltando. Vou filmar um pouco pra vocês. O mercado. A farmácia. Vou entrar na farmácia agora. Vou parar um pouquinho, gente. Compra, gente, mas... Fiquei com vergonha de gravar dentro do... Do mercado. Vamos gravar lá. Pra mostrar o povo fazendo bagunça. Na verdade, eu tirei bastante foto. Então vamos ver. Ai, eu quero vir nesse bagulho de kart. Acho que eu vou andar de kart. Não sei. Vou perguntar pros meninos quando eu vou andar de kart. Vou andar de kart depois. Olha. Mas eu tirei muita foto, gente. Bastante foto, mas passando na rua. Eu tirei bastante foto e vai ficar legal. Eu posto bastante foto no vlog. Gente! Agora... Aquela hora eu fui nas compras no mercado. Agora eu vou as compras... É... Vou comprar as coisas. As roupas. Mentira, roupa não. Vou comprar as bijuterias, né? Porque a gente tá na praia e a gente tem que comprar a bijuteria. Porque aqui a gente não pode vir pra praia e comprar a bijuteria. Eu tô de moletom e tô de short, ó. Eu tô com a minha assessora, a Lérgica, a minha irmã. A minha assessora. E a minha irmã que era... Ai, cuida de fogo pra mim também. Mas tão curtindo um pagodinho aqui. Vamos no centro aqui de Itapuá. Comprar umas coisas. Eu vou filmar pra vocês que agora eu tô com mais duas, mais três pessoas, né? Vou filmar aqui, ó. Gente, tá uma garota, mas tá muito bom. Gente, tem umas casas tão lindas aqui, vocês não tem noção. Filmar mais pra eles daqui a pouco. Gente, eu comprei um bagulho muito massa, que é um negócio com água. E óculos novo! Ai, que tudo. Amei aqui. Ele pendura aqui. Eu posso andar na beira do mar e, tipo assim, se eu derrubar o celular, sem querer, ele vai funcionar. Porque ele tem uma capinha agora própria pra isso. Falo pra vocês da capinha, mas eu não mostro, ó. Ela é de plástico, rosa. E daí coloca o celular dentro. E dá pra ir na beira do mar. Entendeu? Fomos algumas compras. Eu não comprei muita coisa, gente. Só comprei um óculos, uma bolsinha pra colocar o celular e um pendrive, que eu tô precisando. Eu queria comprar roupa, mas eu não achei o tamanho extra grande. Agora a gente vai pra praia. Não, agora a gente vai pra casa, né? A gente vai pra praia. Porque tá, tipo assim, não tem sol, mas eu vou pra praia, né? Porque nessa, eu não tô. Vamos entrar na água ainda. Eu sou foda. Porque eu parei de gravar, mas porque a gente vai pra casa, vai trocar de roupa e a gente vai andar de kart, eu quero andar de kart e vamos pra praia, né? Acho que o pessoal já trabalhou lá, agora a gente vai andar de kart e ir pra praia. Quem disse que a gente para de fazer compra, né? A gente comprou, agora vai comprar mais de novo, cara. Vou entrar na loja de novo. Era aqui que a gente comprou, não? Na outra, né? Na outra. Agora eu esqueci de comprar presente. Vamos comprar mais, daí a gente vai comer crepes. Mano, a gente vai comer crepes? Vai. O assessor, a gente vai comer crepes? É aqui, ó. Vamos comer crepes, eu vou comer lanche. Vamos comer o açaí, porque eu preciso comer o açaí. Desenvolvendo o dinheiro. Desenvolvendo o dinheiro. Do outro lado. Entra. Pede pra ela trocar ela lá pra você, se ela tiver. Calma. Eu não quero ver. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Mas, acho que eu vou ver se eu consigo filmar pra vocês o resto do meu dia Primeiro eu vou desfazer as malas, né Porque tem roupa ali molhada Que eu fui pra praia agora de manhã ceseiro, né E daí eu tomei um tombo lá, molhei roupa, né Então eu vou desfazer a minha mala E vou tentar filmar pra vocês Se eu lembrar, se não for corrida, eu filmo o meu dia pra vocês Mas até hoje o vlog é isso, um beijo Muito obrigada, só curtirei, gente Beijo E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto